Olá, eu sou o Rodrigo Conrado e você está no canal Atividade Maker, isso é mais um vídeo da série Revolution 2 Tunada. Pessoal, o que a gente vai fazer nesse vídeo? Eu instalei uma mesa de sacrifício lá na Revolution 2 Tunada e eu fiz um G-code onde a gente vai fazer um desenho nessa mesa de sacrifício, vai quadricular ela, vai colocar algumas medidas. Para que? Para a gente poder depois colocar o material, para ficar fácil de posicionar, é mais uma firula que a gente vai fazer como sendo o primeiro teste aí da máquina, tá bom? Eu fiz um G-code para cortar a 2 mil milímetros por minuto, vai fazer um desenho lá, bem simples, para a gente fazer o primeiro teste da máquina, tá? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aí como que ficou. Bom pessoal, está provisório aqui, olha só, eu coloquei o nosso painel de controle em cima dessas duas caixas aqui. Olha só, eu já liguei o inversor de frequência, aqui os cabinhos estão ligados aqui. Esse cabinho branco, ele está entrando aqui, coloquei um conector para poder ligar na controladora, tá? Então agora a gente consegue controlar, por exemplo, olha só, o liga e desliga do spindle por aqui. Então a gente consegue controlar o liga e desliga, está tudo automático agora pela controladora, vai controlar tanto para ligar e desligar quanto o controle de velocidade. E olha só, eu instalei aqui na nossa Revolution 2, uma chapa de MDF embaixo, para ser a mesa da máquina, da estrutura. Depois coloquei um outro MDF em cima e esse aqui vai ser o de sacrifício, tá? Isso aqui vai ser o que vai ser estragado aí no dia a dia. Então, tem uma mesa embaixo e uma em cima que depois a gente pode trocar quando ela estiver detonada. Tá? Simplesmente parafusei ela aí na estrutura. Só para a gente fazer os primeiros testes. Gerei um G-code com uma área útil de 500 por 500. Eu gerei um G-code que vai ser 500 por 500, todo quadriculado de 50 e 50, para a gente poder ter uma marcação legal aí na mesa, tá? Então eu vou colocar aqui a câmera para filmar e a gente vai rodar esse arquivo aí, fazer o teste da primeira usinagem. O arquivo está a 2.000 milímetros por minuto, então a gente vai ver como que vai ser aí o trabalho da usinagem da máquina. A gente vai ver como que vai ser aí. Amém. 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 Olha aí pessoal, acabou a usinagem de teste, vou recuar a máquina. Amém. Eu estou pensando em usar plásticos, madeira, MDF, alumínio, latão né? Então deixa aí o que vocês querem que a gente usine Não os materiais, os materiais vão ser esses Mas que tipo de peça O que seria legal a gente estar fazendo a usinagem Para testar a máquina, tá bom? Deixa aí nos comentários Bom pessoal, é isso, chegamos ao final de mais um vídeo Espero que você tenha gostado Deixa aqui nos comentários o que você quer que a gente faça de usinagem Em MDF, madeira, plásticos, alumínio, latão Quais as peças que a gente deve estar usinando Para testar o potencial dessa belezinha aqui Deixa o like aí para fortalecer o canal Divulga para os seus amigos Compartilha no seu Facebook E se inscreve aqui no canal pessoal para me ajudar A gente se vê no próximo vídeo